Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada não é um comentário ao vivo, é um post comentário aqui Estou fazendo esse vídeo só para falar para vocês mesmo o motivo que não vai ter vídeo hoje no canal Eu tinha falado para alguns inscritos aí que eu ia trazer o Halo Gameplay, ia trazer o COD Ghost aí para vocês Eu sei que a maioria não gosta, mas tem um ou outro que gosta, então eu ia trazer Mas eu estou bem gripado gurizada, vocês já devem ter percebido pela minha voz aí e tal E eu estou com bastante dor de cabeça também, então acabou que eu não estava muito afim de fazer vídeo Talvez hoje de tarde eu estiver um pouco melhor, eu até grave para vocês Mas esse vídeo era bem rapidinho mesmo, só para falar isso para vocês Eu queria também agradecer aí a todo mundo que deixou o like no vídeo que eu postei hoje lá Ontem aliás, no dia 1º de abril né cara, o dia da mentira, o dia dos bobos Quero agradecer a todo mundo que deixou o like, está com 190 e poucos likes lá e 40 deslikes 40 deslikes foi o cara que não souberam brincar, sei lá por qual motivo eles deram deslikes Mas era isso mesmo, queria agradecer a vocês que deram apoio lá no vídeo Caso você não esteja visto, dê uma conferida no canal, beleza? Então no mais era isso gurizada, espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe, deixa aquele like, favorito para ajudar a migração do vídeo e do canal E me deixa um comentário, deixar um desse vídeo aqui cara Era bem só para falar para vocês mesmo o motivo então Eu sei que eu não devia fazer esse vídeo aqui Mas eu devo a vocês né, explicações do canal e tal E como eu tinha prometido para os caras que eu ia trazer ghost É melhor eu explicar aqui do que depois eles pensarem que eu falo os negócios e não faço, beleza? Bom gurizada, era isso aí então Vou me pedindo por aqui Falou, até mais E fui! Falou, até mais